Música Para aqueles que são daqui mané que têm direito à voz Porque são daqui mané que têm os seus avós Nasceram aqui mas o bem e nunca foi amarelo Correram aqui mas viam-se ultrapassados pelo obiquel Jogaram aqui mas acabaram pintados pelo deco Gritaram Portugal mas Portugal nunca fez éto Viraram à esquerda e à direita e deram de caras com um beco Ajoelharam-se a Fátima mas falaram para o boneco Perdoa-me Deus seu beco se este rap é blasfémia Mas o Portugal do macho não é o Portugal da fêmea E o Portugal do rico não é o Portugal do pobre Portugal de ouro e prato e um Portugal de letão e cobre Portugal para o turismo e Portugal que se encobre Portugal de Lisboa e Porto e o resto para o Portugal que sobe Portugal de Jouberardo e Belmiro de Azevedo E aquele dos desempregados e precarizados do recibo verde Um como tudo e outro tem apenas o mínimo para que sobreviva Portugal que pensa que é livre ou de condenado ou de preventiva Para os meus imigrantes e sempre a beijos Portugal aos portugueses Para toda a geração arrasta Portugal aos portugueses Para os meus estudantes e com os outros Portugal aos portugueses Sempre gatos e cocaresados A todos os portugueses Há um Portugal para quem é leite não é o membro de quem elege O Portugal que a polícia agride e outro que a polícia protege O Portugal de bancos privados salvo pelo Estado E um que perde a casa por causa do crédito mal parado Há aliceos privados Para filhos de patrões e para operários Às escolas com cartazes de greve nos portões Porque há condições para uns para outros Há cortes orçamentais para uns Clínicas privadas para outros Há morte nos hospitais Um Portugal de orientais O seu dó rebeles Dito morangos e um Jovens pra gatos Não mais rebeles Dito gangos porque há um Portugal criado nas ruas Ele criado nos colégios Um Portugal criado sem nada E outro cheio de privilégios Um das pensões de 100 euros E um das 2000 Desquerem o novo Salazar Desquerem o de 25 de Abril Um Portugal tem uns abaixo E outros acima da justiça Um tem contas para pagar E outro tem contas na Suíça Um Portugal que modeia E outro onde faço tropas E fãs porque é um Portugal que esperta E outro onde ficam bacãs Operários, durados no crime Bora para a rua, jo! Portugal, os portugueses Meus ciganos para sucas e afriqueiros Portugal, os portugueses Também as flores nos salários de média, jo! Todos os caras portugueses Todos os artistas A Santa Graça Bora para a vida, jo! A todos os portugueses Um Portugal com acesso a todos os serviços Transportes e bodas E um que praga Enfrenta um edifício Numa cadeira de rodas Um Portugal para a gente esquelética Pode andar na moda E um Portugal obeso Com a qual ninguém se incomoda Um Portugal algarvio Minhoto, alentejano E um Portugal brasileiro, ucraniano Ou africano Paquistanês, chinês Já foda a nacionalidade Um Portugal de todos Que não dá a todos A mesma oportunidade Portugal, muçulmano, judeu, protestante e católico E outro deu E não sei qual dos dois É mais diabólico Portugal amado, atletas, artistas, cheios de informe E outro esquecido, idosos, doentes Com uma miséria de reforma Portugal com casas fechadas A subir a especulação E em Portugal à frente a fachadas A dormir num cartão Um Portugal rural E outro que da ranha, céu, simétrico Um Portugal homossexual E outro chamado, normal e hétero Portugal de filhinhos, mamães, papás Cheitados nos chufados E outro que vai para a rua gritar Sem justiça não há paz Paz Idosos e furtadores de deficiência Bora para a rua, jo! Portugal os portugueses Pelas mulheres e minorias sexuais Portugal os portugueses Antiguais, anticapitalistas, jo! Portugal os portugueses Para todos os portugueses Bora para a rua, jo! Portugal os portugueses Só os portugueses Só os portugueses Só os portugueses Portugal os portugueses Só os portugueses Só os portugueses Só os portugueses Portugal os portugueses Só os portugueses Só os portugueses Só os portugueses Mas somos todos portugueses Cidadãos do mundo Há vários Portugais Mas podia haver só um ou de Portugal É possível se a luta for comum Fogo às bandeiras Fogo às fronteiras Fogo às bandeiras